Os bebês já nascem com um grande potencial de interação. Isso começa como reflexo e se desenvolve na medida em que as pessoas e ambientes ao seu redor apresentam estímulos e desafios. Cada criança se desenvolve no seu próprio tempo, mas também existem etapas que devem ser atingidas para um desenvolvimento completo. São os marcos do desenvolvimento infantil. Para ficar fácil de entender, vamos explicar o que esperar nos primeiros 12 meses focando em 4 dimensões. Linguagem, cognição, motricidade e socioafetividade. Mas antes de começar, atenção! Se for observado que o bebê não atingiu os marcos esperados para a sua idade, é importante conversar com seu supervisor sobre como o caso deve ser tratado na rede socioassistencial. Agora sim, vamos lá! Esses são os marcos do desenvolvimento de 0 a 3 meses. Nessa etapa, é esperado que o bebê consiga emitir sons ainda incompreensíveis, brincando com a voz. Ele já presta atenção no rosto das pessoas, segue objetos com o olhar e procura de onde vem os sons que escuta. Os movimentos dos braços e pernas são pouco controlados, mas o bebê já tem controle do movimento dos olhos e da cabeça. Além disso, é possível perceber o início do sorriso social, que surge quando ele reconhece algo agradável, como a voz do cuidador. E não esqueça de orientar os cuidadores para que eles utilizem alguns estímulos para ajudar no desenvolvimento. Por exemplo, é saudável olhar nos olhos da criança e responder aos sons que ela tenta emitir para estimular a comunicação. Também é importante sorrir, demonstrar carinho e apresentar sons atrativos em movimento, para ver se ela segue eles com os olhos e a cabeça. Além disso, dá para colocá-la de barriga no chão e chamar sua atenção para estimular que levante a cabeça. Entre 3 e 6 meses de idade O bebê começa a agarrar objetos ao seu alcance e sentar sem apoio, com a cabeça e o tronco erguidos. Ele imita sons que ouve e faz expressões faciais. Já demonstra tristeza, satisfação e se acalma levando a mão ou o dedo à boca. Também é comum explorar objetos com a boca, pois o interesse pelo mundo ao seu redor aumenta. Como na fase anterior, existem diferentes maneiras para estimular o bebê. Conversar e ler para ele ajuda, propondo palavras e variando as expressões faciais ao interagir com ele. Mostrar objetos coloridos que possam ser levados à boca e cantar também é recomendado. Balançar ele no colo, para frente e para trás, fortalece os músculos das costas e ajuda o bebê a sentar sem apoio. Brincar de esconde-esconde também é ótimo para cognição. Basta colocar objetos ao alcance do bebê e depois cobrir eles com um pano. Dos 6 aos 9 meses A criança balbucia vogais e consoantes, como mama e papa, e já liga alguns sons a significados, como seu próprio nome. Com isso, ela aprende a diferenciar familiares de estranhos e a mostrar prazer por objetos e interações agradáveis. Também começa a passar objetos de uma mão para outra e a buscar eles mais longe, visto que começa a engatinhar. Lembrando que alguns ficam direto em pé e não há nenhum problema nisso. Sobre dicas para os responsáveis estimularem o bebê nessa etapa, é ótimo conversar bastante com ele. Por exemplo, explicando e narrando ações simples, como trocar a roupinha. Falar com entonação carinhosa também é saudável, pois a criança compreende muito mais do que é expresso pela fala. Por isso, a importância de estimular o bebê de maneiras diferentes. Como deixar ele com segurança no chão para estimular o engatinhar. Lembrando que caminhar segurando ele pelos braços ou usar andadores pode ser ruim para o desenvolvimento. E dos 9 aos 12 meses É também a hora de ficar mais atento com objetos pela casa, porque é possível que ele comece a se manter em pé e até a caminhar. Ele imita sons para formar palavras básicas e já faz gestos para responder perguntas simples. Além de seguir algumas instruções, apontar para o que deseja e conseguir encontrar objetos facilmente. Também fica mais apegado às pessoas próximas, enquanto pode demonstrar desconforto com estranhos. Quanto às dicas de estímulo dos 9 aos 12 meses, Repetir as palavras do bebê falando da forma correta e incentivando ele a repetir pode facilitar o aprendizado. E responder para o bebê, sempre que possível com um sorriso, ajuda a transmitir mais segurança. Também é ótimo incentivar ele a cantar e movimentar o corpo com ritmos diferentes. E evitar o uso de chiqueirinho para haver mais incentivos para engatinhar ou caminhar. E para terminar com uma dica divertida, é possível fazer um cesto do tesouro, usando objetos de uso cotidiano para ampliar as experiências sensoriais do bebê. Obrigado por assistir ao vídeo. E não esqueça, se o bebê não atingir os marcos no tempo esperado, é importante conversar com seu supervisor sobre como tratar o caso na rede sócio-assistencial. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explicar o desenvolvimento dos 12 aos 24 meses. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri